Pega-me não, Rodrigo, pega-me não. A regra aí não podia amarrar por uma perna não, sabe? E ela é forte, que é uma louvura, e game 40 minutos nela e ela não deixa eu simbora. Pega-me não, Rodrigo, pega-me não. Pega-me não, Rodrigo, pega-me não. Pega-me não, Rodrigo, pega-me não, Rodrigo, pega-me não, Rodrigo. Pega-me não, Rodrigo. Pega-me não, Rodrigo, pega-me não.